E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Um aviso bem importante antes de começar esse vídeo é que vai ter spoilers da série Moon Knight e algumas outras séries e filmes da Marvel. Finalmente, nós temos todos os episódios completos de Moon Knight, justamente pra gente rever com calma e pegar todas as referências que a Marvel traz pra gente. Inclusive, eu amo referências Marvel. No vídeo de hoje, eu trouxe uma convidada ilustre, inclusive, que é a Nanda. A Nanda faz muito conteúdo de Marvel, ela lê os HQs da Marvel, ela é super fã do Loki, então eu tenho certeza que ela vai só agregar nesse vídeo de hoje. Falou em maior fã do Loki, falou de mim. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Nanda e eu falo de conteúdo nerd e geek nas minhas redes sociais, com muito foco na Marvel e muito foco no Loki, porque esse engrenho é meu favorito, a Mari tá certa. Hoje, a gente vai contar pra vocês 10 referências da série Moon Knight, que tá disponível lá na Disney Plus pra gente assistir. Então, antes de você saber as referências, já aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo pra se inscrever no canal e já aproveita e ativa o sininho de notificação, assim, em conjunto, justamente pra o YouTube entender que você quer receber os vídeos aqui do meu canal. E também, se você quiser acompanhar a minha rotina, a minha rotina de leitura, de séries, enfim, é só me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e as redes sociais da Nanda também vão aparecer pra vocês. Os episódios do Cavaleiro da Lua foram apimentados com QR codes. E a gente descobre que a gente pode baixar os quadrinhos da Marvel gratuitamente. E, normalmente, os quadrinhos disponíveis nesses QR codes são os quadrinhos respectivos de cada episódio. O QR code do episódio 6 foi um dos mais queridos pelos fãs porque ele levava pra HQ Moon Knight a ano número 1 que conta a história da batalha épica entre o super-herói Mark Spector e o vilão Kang. Pra quem assistiu o Loki, a série da Marvel Studios também disponível na Disney+, alerta de spoiler, hein, gente. O Kang é o grande vilão ali por trás dos planos da TVA. E não é só isso, ele também já foi confirmado no filme do Homem-Formiga, Quantum Mania e parece que vai ser o novo grande vilão da nova fase da Marvel. Igual o Thanos foi, lembra? Nas outras. Então, esse QR code deixou os fãs com gostinho de quero mais. Será que é só pra gente ficar esperando a próxima aparição do Kang? Ou tá querendo dizer já que vai ter aí um confronto futuramente entre o Kang e o Moon Knight? Nossa, tá passando cavalo na rua, gente. Vocês acreditam? Vocês vão achar que eu moro numa roça. Eu não moro. Sorocaba não é roça. A maior parte não é roça. No episódio 6, a gente tem dois peixinhos no aquário que representam o Mark e o Steve. Dentro do aquário também é possível ver vários objetos do Egito. Só referências. A série do Cavaleiro da Lua era até então a série mais desconecta do resto dos eventos da Marvel. Mas um easter egg muito específico mudou tudo. Numa cena em que o Steve e o Mark estão ali discutindo no reflexo do vidro do ônibus sobre quem deve controlar o corpo, esse ônibus estima a propaganda do GRC, o Conselho de Repatriação Global, que a gente conheceu lá na série do Falcão da Cidade Invernal. Lá a gente descobriu que esse conselho foi criado pra ajudar as pessoas que voltaram 5 anos após o Bleep, o estalo do Thanos. Falando em Bleep, a data do passaporte do Mark confirma que ele foi um dos sobreviventes do estalo do Thanos. E também que o personagem faz aniversário no mesmo dia que o Oscar Isaac. Eu também gosto de pensar que eles já pegaram essa vibe de várias identidades, várias personalidades, e já quiseram colocar ali o Oscar Isaac no meio de tudo isso, sabe? Uma piadinha interna. Deixa o like se você já tinha reparado que o Mark é um sobrevivente do Bleep do Thanos. Outra referência que liga o Cavaleiro da Lua ao resto do universo Marvel é a ilha de Magdipor, que a gente descobre que a Layla e o Mogart fizeram negócios lá. E essa ilha a gente conheceu em Falcão, Cidade Invernal. E é um ponto de negociações entre criminosos, assim, coisas mais ilícitas que rolam por lá. Na cena no museu, o Steve conversa com uma menina. E ele menciona como os egípcios acreditavam em um tipo de julgamento pós-morte. No submundo ou no purgatório, né? A menina, então, pergunta a ele se ele não se incomodava de não ter passado no teste. Esse é outro dos detalhes que só indicam como ele morreu e foi revivido. O Astor gasta barulho, o interpreta do personagem, Anton Mogart, nessa cena aqui, ó. E apesar de ele parecer só mais um personagem ali envolvido na trama do Cavaleiro da Lua, ele, na verdade, nas HQs, é um dos grandes inimigos do Mark Spector, conhecido como o Homem da Meia-Noite. Inclusive, na cena aí, quando ele aparece, o relógio toca badalado de meia-noite. Não dá nem um easter egg pros fãs, não é mesmo? Mas já o futuro do personagem na série é, infelizmente, incerto, já que o ator sofreu um acidente e faleceu em janeiro desse ano, desde o traumatismo ucraniano. A verdade é que a terceira personalidade do Mark Steven, ela tá presente desde o primeiro episódio. Justamente nesses momentos aqui da série. Só a gente que não percebeu, né? Bem, eu não percebi, não sei vocês. Você já sabia que ia ter uma terceira personalidade ali? Deixa o like se você já sabia. Quando a gente revisita o quarto do Mark Spector na infância, a gente consegue achar alguns easter eggs escondidos por ali. O primeiro e mais claro é o pôster de Star Wars, que além de ser uma referência à Star Wars, também uma referência ao ator Oscar Isaac, que é o protagonista, né? Interpreta o Mark Spector. E também interpreta o personagem Paul Dameron nos filmes de Star Wars. O outro easter egg bem legal escondido nesse quarto tá no pôster de Tomb Buster. Lá a gente pode ver escrito uma menção à Timely Atlas. Timely Atlas foram os dois nomes de uma empresa que a gente deveria conhecer futuramente como Marvel Comics. Se você gostou dessas 10 referências, já deixa o like e se inscreve no canal. E se você gostou desse tipo de vídeo, pode ser que você goste também bastante do conteúdo da Nanda, então já corre e siga ela. As redes sociais estão na descrição e também aqui na tela. E você também pode assistir minha outra playlist com outros vídeos parecidos com esse aqui em cima. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente, que tá aqui do lado. E não esquece de se inscrever no canal nessa bolinha aqui em cima. É só clicar, clica na minha fotinho e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.